No mês de dezembro, o movimento no entorno dos shoppings e nas áreas centrais da cidade se intensifica. A correria para garantir as compras de final de ano é grande. E para dar mais segurança para a população nessa época agitada, a Brigada Militar realiza a Operação Papai Noel. Ele consiste num aumento, num reforço do policiamento em áreas comerciais para dar mais segurança, visibilidade do policial e segurança para a comunidade fazer suas compras. Isso é uma operação que é em toda brigada, mas ela é adequada por cada comando, a cada região, a cada necessidade regional. O consumidor deve se manter atento e cuidadoso, tanto nas ruas quanto no interior das lojas. É importante que tenha cuidado, não usar o celular na rua de forma que se exponha, cuidar com bolsas. E entrar, estar sempre em contato com a Brigada Militar, os comerciantes tenham contato com a Brigada, para qualquer tipo de suspeito, qualquer problema que veja na rua, tenham contato direto com a Brigada Militar. Para o reforço no patrulhamento, são deslocados policiais de atividades administrativas e de forças táticas. Nós temos já os índices, por exemplo, do ano passado, foi bem abaixo, especialmente roubo de pedestre, onde é o maior problema na questão das compras. Tivemos uma redução, o ano passado, já na questão de roubo a pedestre e também até roubo de veículo. Então, essa operação funciona muito bem. Legenda Adriana Zanotto